Não desanimes de viver, insiste, que a vida sempre espera uma resposta Ainda que o mal seja a fratura exposta, um novo sol pode alegrar o triste Não desanimes de florir, resiste, a tentação violenta que te arrosta Lembra do beija-flor que tanto gosta, da rubra floração que já vestiste A reviver depois da tempestade, resistir ao inverno que te invade E a queimada cruel que te botou, dentro de nós oculta-se um segredo Sorrir de novo a vida sem ter medo Tudo aquilo que fui ainda sou